E aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e cédulas bom pessoal passando aqui hoje para estar mostrando para vocês essa bela moeda comemorativa dos 40 anos do Banco Central do Brasil ok vamos então para o vídeo de hoje passar um pouco mais de informações para vocês e também valores atualizados no ano vigente aqui no caso 2021 tá pessoal valor de catálogo sempre valores atualizados tá bom essa moeda pessoal ela tem um peso de 7 gramas e o diâmetro de 27 milímetros tá bom ela é uma moeda de aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel tá vou estar mostrando para vocês agora o outro lado para vocês não perder nenhum detalhe tá olha só aqui pessoal temos o valor facial de um real tá bom e o ano da moeda aqui no caso 2005 ok vamos agora para os valores como base de referência aqui o catálogo de 2021 tá bom bom pessoal vamos lá essa aqui no estado de mbc vale três reais segundo o catálogo tá bom no estado de soberba 20 reais e se for no estado de fc flor de cunho 50 reais segundo o catálogo aqui como base de de referência tá agora eu vou estar passando para vocês valores ela sendo uma reverso horizontal e reverso investido em pessoal vai ser tudo em um único vídeo bem legal em se você ainda não sabe identificar o que que é uma moeda reverso horizontal ou investido a forma mais fácil pessoal de você tá fazendo isso é dessa forma aqui ó você vai pegar sua moeda desse jeito que eu tô mostrando para vocês procurem fazer pessoal com a palavra bc aqui ó alinhada tá se você fizer um pouco diferente pode ser que dê erro tá olha só vai alinhar a moeda dessa forma e aí você vai fazer o giro notem que o valor facial de um real ficou reto e nota aqui também que o nome real aqui ó tá retinho tá então se você fizer esse giro e a sua moeda ficar desse jeito significa que ela é uma moeda normal tá pessoal mas se você fizer o giro e a sua moeda ficar assim ó dessa forma ela é uma moeda reverso horizontal tá bom e se de repente ficar dessa forma aqui pessoal ó aí sim ela é uma moeda reverso invertido e pode fazer hoje valer um bom dinheiro tá uma coisa que muita gente faz errada tá é fazer esse giro desse jeito aqui ó você vai pegar a moeda e gira assim ó pessoal se girar dessa forma aqui vai dar erro ó se você girar dessa forma todas as moedas que você pegar vai ser reverso invertido mas não é assim que faz o giro tá bom você tem que ficar atento igual eu falei para vocês ou a forma correta de fazer o giro o giro é desse jeito aqui eu põe a moeda alinhada desse jeito e gira de baixo para cima tá bom e aí não vai ter nenhum erro tá vamos lá então para os valores para essa moeda aqui dos 40 anos do banco central ela sendo uma reverso horizontal vamos lá moeda dos 40 anos banco central reverso horizontal no no estado de MBC 40 reais tá bom se for no estado de soberba vinte reais ou vinte reais não pessoal desculpa cem reais eu vou repetir tá para não ficar nenhum nenhum erro tá vamos lá moeda dos 40 anos banco do banco central reverso horizontal mbc 40 soberba sem e no estado de gfc flor de cunho duzentos e dez reais ou seja é bastante dinheiro em pessoal agora vamos para os valores de referência ela sendo uma reverso invertido tá vale um bastante dinheiro também pessoal então é muito interessante você ver se ficar de olho em vamos lá essa aqui 40 anos do banco central pessoal reverso invertido no estado de MBC 60 reais tá se for no estado de soberba 130 reais ou seja essa minha como eu falei para vocês tá no estado de soberba tá bom então se ela fosse uma reverso invertido como base de referência aqui o no catálogo ela valeria 130 reais tá se for no estado de gfc flor de cunho reverso invertido 280 reais para essa moeda aqui dos 40 anos do banco central ok pessoal bom desde já quero agradecer a todos que são inscritos no canal você ainda que não é inscrito se possível se inscrevam e se possível ative o canal porque assim vocês não perde as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal ok desde já agradeço a todos e até o próximo vídeo